Relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Vamos lá, vamos lá. Começa o jogo. Lançamento, a batida! Gol! Ele não perdeu! Isso é que é começar o jogo com tudo! Que beleza! O goleiro soltou a bola! O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado de um gol. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Hum, que passe açucarado! Toque pelo alto! Pablo! Olha aí, é uma grande chance de subir... E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volta perfeito. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Jogou na frente para ver o que dá. Buscou o companheiro pelo alto. Chegou junto, roubou a bola. Fez o lançamento para frente. Davi! É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito de zero. E ele consegue afastar a pressão. Pablo! É agora! Olha o chute! Defesa incrível do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Saiu ali na lateral. Fez a ligação com o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Jogou a bola lá para frente. Saiu pela lateral. Pablo Felipe. Meteu a bola ali na ponta. Pablo Felipe. Bola para ele na lateral. Por si, eu não soubeu! Aplica o árbitro. Vindo do primeiro tempo. Hilton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? E já estamos com o segundo tempo em andamento. Coutinho. A metida de bola. Passou pelo marcador. O juiz acaba tendo uma falta. Spalmou o goleiro. Voltou muito. Voltou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje, marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Perdeu! Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? E jogou! Chegou a isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Lá vem o tiro! A batida pro gol! E a defesa afasta a bola. Vem o passe! Ele avança! Ninguém segura! Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Bola, enfim. Vem a batida! Gol! Mais um! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. O juiz está matando a falta. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Como assim? A batida! Gol! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Um gol com muito estilo. Golaço! Que golaço! O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Vem a batida! O goleiro estava bem ligado e fez a defesa. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Vai para o meio da área. Acabou. Fim do jogo. O time dominou totalmente a partida. Não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, cada ataque tinha jeito de gol. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Atlético Paranaense tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e, no final, isso fez toda a diferença para a vitória. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí Um grande abraço a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL